Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal, hoje mais um vlog de viagem Dá oi xilipinho, dá oi dona lua Eu comentei com vocês outro dia que quando a gente tem cachorro é igual o filho A gente não quer levar pra tudo que lugar né A gente pesquisa os lugares e dá pra sair com o bicho Mas mais uma dica pra vocês de viagem na Serra Gaúcha Que aqui a gente tem tanta coisa legal E mais uma viagem assim, pro meio do nada Pra descansar, pra ficar em meio à natureza A gente tá indo pra São Francisco de Paula hoje Então o Francisco de Paula é o lugar que eu gravei vlog lá também No Tedesco Acoparque né, que a gente foi no dia do nosso casamento Enfim, é na mesma região, na mesma cidade né Agora a gente vai almoçar num lugar bem legal também Que é mais uma dica fantástica pra vocês Que é um lugar que aceita pets também, é um lugar muito bonito Então vocês vão passar aí o final de semana com a gente Chegamos aqui, o nome do lugar é Parador Rampel E a gente já tinha vindo almoçar aqui uma outra vez E é muito legal, porque eu vou mostrar aqui o lugar pra vocês Dá pra trazer pets, é um lugar ao ar livre A comida é boa, tem cachoeiras, tem trilhas Então é muito bacaninha Né amor? E a Lua não conhecia A Lua não conhecia, quando a gente veio aqui A Lua não existia ainda Só nos pensamentos, né Lulu Dá oi Lulu As titias do YouTube Daí galera, estamos aqui esperando pra almoçar agora Chegou os pet lovers aqui Oi A Tati Ele parece nojento, mas ele é simpático É a coisa mais querida do mundo Se eu não tivesse noivo, eu casava com o Guilherme Cadê a Lulu? Ô Lulu A Lulu, o gato, filma o gato Porque o gato é a gata, né A Lulu foi dar uma voltinha com a Lilica A única gata na coleira que vocês vão ver Coitada, sofre essa gata, meu Deus Ó, hoje é dia de comida alemã por aqui A gente nem sabe o que é Você é alemão? Sou alemão É alemão, mas não sabe de nada, né Tá sabendo legal, Dano É Ali eu tô vendo que tem umas linguicinhas Olhem só que amor, gente Essas são as entradas É uma sequência de pratos hoje Esse é o croquete Esse é bucho, né Esse é bucho Eu esqueci de filmar o prato principal Porque a fome era muita Mas olhem as sobremesas Esse aqui é meu, tá É o sonho de doce de leite Chegamos aqui no nosso refúgio Olhem só, é um condomínio E a casa aqui é praticamente a última, olha Do condomínio É um lugar com muita paz mesmo Lu ali correndo já Hein, Lulu? Onde é que você vai? Já pra cá, vem Me obedece pra caramba, né E olhem a casa, que amor Ali tem uma mesinha preparada Porque semana passada foi o aniversário da minha Ai, me abati aqui Foi o aniversário da minha mãe Aí eles deixaram preparado uma mesinha pra nós aqui Olhem que amor Que bonito Aqui tem uns mimos Aqui da região Olha, um doce de leite Umas geleias Aqui tem pãozinho A criança já acha os brinquedos, né Eita Cuidado Porque isso aí não é teu, meu filho Falar igual pra criança Cuida do que não é teu Quero ver você descer esse morrinho aqui Ô, Loli Cuidado Vamos, vai Nossa, testa o freio Vai Foi com o freio Pode ir, Marco Lá vai o Marco Descendo o morro da vossa, avelina Mas, ah, Marco Veio E foi pro mundo Agora não consegue sair mais Mas, ah, ah, ah Faz o posto do milenho Vem, Lulu, vem cá Ai, achei que era um bicho Vem, Lully O que você tá fazendo aí? Tá roendo a rolha do rei de Roma Oh, pisou no Cuidado Cuidado Todo mundo foi dormir Fiquei aqui, eu e Dona Lua Dona Lua é minha companheirinha Ó, deixa eu virar Pra ver se aparece ali E, gente, é muito legal aqui Essa casa bem no meio do nada Assim, pra gente descansar Pra gente relaxar O legal é que aceitam pets, né Então vocês viram que veio a Lua junto Veio a Lilica Que é a gata gigantesca da Tati A casa tem três quartos Então, assim, dá pra vir com a família Bem, bem legal A casa bem completinha E agora tá começando a esfriar Porque no meio do mato, assim, né Esfria Durante a tarde tava tão quente Depois a gente vai acender um fogo ali Eu queria fazer marshmallow no fogo ali Mas esqueci de comprar Ah, faz aqui Não vou sair comprar agora Ai, a casa é pertinho do centro também É no meio do mato aqui Mas é bem pertinho Então tranquilo pra sair comprar as coisas Mas estou com preguiça É Catinguei Olha o estilo dele Ele é muito estiloso Mas sempre ele aparece assim Com esse estilo Não, só me queima Acho que tá dando certo O fogo desse povo da cidade Olha o Mogli ali O Mogli aprendendo a fazer fogo A outra lá com os chinelinhos Olha o estilo do povo Esse outro aqui, ó Sempre com os chinelinhos branco Essa também tá de chinelinho Chique Chique, é o dela é chique Só eu que sou chique, ó Como eu sou chique Olha aí Tati, mostra o pé aqui Que todo mundo quer saber Se o teu pé é bonito Sua unha é feia Nossa, olha o mais branco que palmito E o dedão gordo Se o teu pé é bonito Se o teu pé é bonito Siga! 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 Minhoto? Essa tá boa? Elefante! Elefante! Girafa! Cobra! Avatar! Avatar! Bom dia! Bom dia! Com o Dengo! Olha o Dengo! Parece um leão descabelado! Dia lindo aqui fora! Olhem só! Que paz! Não tem nenhum barulhinho! Ele faz o home office dele! Olhem isso! Assim é bom né? Vamos se mudar pra cá? Vamos! Dona Lu achou um osso! Um outro cachorro deve ter deixado aqui! Tá se divertindo com o negócio! Achamos um restaurante pra comer! Não tem vaga! Porque o povo esquece de reservar né? Sem estré! Vamos ficar esperando aqui! Tem um jardinzinho tão bonito! O nome do restaurante é Castelli! Bem legalzinho! Bem pertinho da casa também! Vamos ver o que tem de comida aí! Filé! Filé! Truta! Tem peixe e filé! E filé! Pastelzinho! Tem de tudo! Tem de tudo! Bem legal! Música 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 Chegou! Igual eu! O cachinho do casal Olha essa couve Crispy Que delicinha Gente, saiu dar uma volta De bike Encontrei um saguizinho Ele tava aqui Aí eu fui chegar perto pra filmar Ele correu pra dentro do mato Domingo Oito e pouco da noite Ninguém aguenta mais comer Eu aguento ainda Não, não aguenta não Olha o que eu tô fazendo Não aguento mais comer A gente fez umas média lunas Olha que fofinha A média luna Mas domingo já dá um negócio Já não desce mais Eu tô tomando um bico Sobrou de ontem Nós tava aqui jogando Um baralho Eu e o Felipe Meu pai Idade mental 75 anos E eu ganhei, né? E a nossa janta Bem fitness Hoje Pãozinho Com torresmo Esse torresmo Foi o pai que fez Tá bem saudável Bem levinho Olhem Como vocês podem perceber E o pão do Felipe Tem meio quilo de requeijão Pra um torresminho A mãe já tá no gin Porque ela não é obrigada a nada Eu no vinho E o Felipe Porque ele é muito Muito santo Tá no suco de laranja, né? Agora se despedindo Da nossa casinha Hoje já é segunda-feira De manhã Agora vamos pros nossos compromissos Dona Lu aproveitando Os últimos momentos Na grama Espero que tenham gostado Desse vlog Como eu sempre falo Não sei se ele ficou Legal Porque a gente vai aproveitando E vai gravando Assim uma coisa e outra E eu nunca sei Se vai ficar bom Mas espero muito Que vocês tenham gostado De passar mais Esse final de semana Com a gente Um beijo E até o próximo